Música Nessa semana lemos a paraxá Vaishlar, o Yaakov, ele está voltando para casa depois de 36 anos, ele vai ter o reencontro com o Eissav, ele manda mensageiros para ver o que ele pode esperar desse reencontro com o irmão dele e os mensageiros voltam com notícias muito negativas, o Eissav está vindo ao encontro dele com 400 homens armados, então é uma guerra praticamente inevitável que o Yaakov vai ter que enfrentar agora com o irmão dele. A grande pergunta é, o Yaakov, ele já conhece a índole do Eissav, o Eissav é um uraxá, uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, que fazia assassinato, que fazia os piores atos, ele já conhece o irmão dele, por que ele demorou tanto para voltar para casa, se ele já sabia que o confronto vai ser inevitável? No momento que ele voltar, ele vai ter que encarar o irmão dele e vai ter que passar por essa luta contra o irmão dele, então por que ele não voltou rapidamente, ele esperou tanto tempo para voltar para casa? Respondem os nossos sábios que o Yaakov, ele sabia que a luta contra o Eissav não é simplesmente uma luta física, é uma luta espiritual, ela dependia dos méritos espirituais, e o Yaakov, ele tem dúvida se ele tem méritos suficientes para vencer a luta contra o Eissav. Só quando nasceu o filho dele, o Iosef, então o Yaakov ficou tranquilo, e agora ele sabe que ele já tem chance de vencer o seu irmão Eissav. A grande pergunta é, o que o Iosef, ele já de especial, estamos falando de uma criança, por que quando o Iosef nasceu, o Yaakov, ele se sentiu já mais tranquilo, mais confiante, ele sentiu que ele pode voltar e vencer a luta contra o Eissav. A resposta é que, quando a gente dá um nome para uma criança, a gente pensa que é uma escolha nossa, mas na verdade o nome de uma pessoa é Minashamayim, isso tem uma iluminação lá do céu, por que? Porque o nome de uma pessoa representa a sua essência. O nome Eissav vem da palavra Asui, uma pessoa que já veio pronta para o mundo. O Eissav está escrito que ele já veio com pelos no corpo, com cabelo, com dentes, ele já veio uma pessoa pronta para o mundo, diferente de qualquer outro bebê que ainda vai se desenvolver muito. O que representa espiritualmente o Eissav, o Asui, o pronto, representa o comodismo, a pessoa achar que já chegou no nível dela, ele já faz shabat, ele já come kasher, não tem mais para onde a pessoa crescer, ele se acomoda na vida, e infelizmente, quando a gente se acomoda sem perceber, a gente começa a cair. Os nossos sábios falam que tem um ditado que a vida é como uma escada rolante que desce. Se a gente não está o tempo inteiro subindo, o tempo inteiro colocando energia, a gente infelizmente está descendo, então esse comodismo é representado espiritualmente pelo Eissav. O Iosef, ao contrário, o nome Iosef vem de Leosif, de acrescentar, o Iosef representa a vontade de crescer, a vontade de continuar no nosso caminho, nunca está satisfeito espiritualmente com o que a gente já tem na vida. Sempre dá para melhorar, sempre tem mitzvota a mais para cumprir, mesmo as que a gente já cumpre, dá para fazer de uma maneira melhor, mais bonita, mais completa, melhorar as cavanotas, as intenções, sempre dá para crescer na vida, essa é a essência espiritual do Iosef. O Iosef é o antídoto contra Eissav, é o antídoto contra o comodismo, contra a gente parar na vida. O Iosef representa a vontade de se levantar e de continuar lutando, continuar crescendo. Essa luta, na verdade, é uma luta que todo mundo passa na vida. A gente tem fases na vida que a gente está mais empolgado, a gente quer crescer, por exemplo, pessoas que são o Balei Tchuvá, pessoas que eram afastadas do judaísmo, que se aproximam, tem uma fase que elas querem crescer, elas querem mudar, e elas percebem o crescimento delas. Mas, normalmente, a pessoa chega numa segunda fase de comodismo, ela acha que ela já atingiu, ela já conseguiu chegar num certo nível, e ela acaba parando, e se a gente para, a gente desce. Nunca na vida um Yehudi, um judeu, ele pode parar, ele sempre tem que estar querendo crescer, querendo continuar, atingindo níveis cada vez maiores. Conto uma história de um grande corredor, ele era o campeão da corrida de uma milha, e ele queria baixar o tempo dele, ele queria melhorar, bater recordes, mas ele não conseguia baixar o seu próprio tempo. Ele tinha estabelecido um novo recorde, e ele tentava, e tentava, e se esforçava, e ele não conseguia. Até que ele teve uma ideia genial. Ele entendeu que, por que ele não conseguia baixar o tempo dele, ele era tão rápido, e era tão melhor que os concorrentes dele, que ele não se sentia ameaçado, e ele não tinha o estímulo necessário para conseguir baixar aquele tempo. O que ele fez? Ele contratou, não um corredor para correr contra ele, ele contratou quatro corredores. Cada um vai correr um quarto de milha contra ele, a pessoa que está entrando nova, ela entra descansada, com outro pique, isso ia obrigar ele a se esforçar mais, a conseguir atingir limites que ele ainda não tinha conseguido, e assim foi a única maneira que ele encontrou, para finalmente conseguir bater o seu próprio recorde. Então, quando a gente está motivado, quando a gente quer correr atrás, a gente quer vencer o ei-sav da nossa vida, esse comodismo da gente estar satisfeito, estar contente, satisfeito a gente tem que estar com o mundo material, com o mundo espiritual, a gente tem que ter vontade de sempre correr atrás, de crescer em todas as áreas da vida. Com certeza, tem para onde crescer, para onde melhorar, para onde a gente atingir o nosso máximo potencial. Shabbat shalom. 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 Legenda Adriana Zanotto